O pior é que tem músculo, né? Vamos pegar assim Garra de carga, cilindro É, mas ele está muito longe, velho Essa munição acabou Olha aí a bosta Vem comigo, vem! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Até porque eu evitei muito galgante porque galgante é chato. Mas a partir desse momento eu segui interessante porque... Ah, esse bagulho fazia um barulho. Ah, é um pombo. Ah, é aqui, né? Aqui era onde eu matei os... Os falquinhos. Faz folhito... Tá. Ah, não sei se foi útil fazer isso daqui, não. Vamos estourar isso daqui. Ah, caralho. Será que eles ficam vagando então? Porque eu não tinha visto ele no radar. Aqui não é pra... Tá. 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 Aqui acabou. Vamos ver se tem que subir aqui. 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 Tem um fragmento de verdilho lá e aqui. Não vai funcionar nesse ângulo. Tá. Será que é pra cá? Tá. Mas e por que eu queria ir para o outro lado? Ah, tem mais coisa aqui. Cara, engraçado como nas cidades tem muito... muito recurso. Ah, não é? Aqui, não é que você vai para a aqui estar... Ouça... tô... E aí... ... ... O que é isso? O que é isso? Tá aqui, pô Que facilmente do chão eu subiria Excelente, excelente Só vantagem aqui Acho que aqui era outro local, né Que tinha Ah não, era mais por ali Era mais aqui na ponta Não, cara Como é que faz pra subir Mês do holo show Hello show Holo show mesmo Melhor deixar isso pra depois É aqui Ah não, é dentro Hum, então acho que eu preciso Entrar por aqui Ah, aqui não tem outra abertura Tá bom Vai pra ali Vai pra ali Lagarto Tá bom Eu Usar bancada São de manição Ah Ah Tem que ver quais são as outras habilidades Para diminuir o uso de materiais na confecção dos bagulhos Criação de armadilhos, acabou o enxarque, ah, o músculo, os dois no caso Explosão de reacionador, crescente, crescente Criação de arma Achei útil, achei útil, não tinha usado ainda esse lança-evirote Mas foi bom, martelado Martelo de cauda de rolador, isso é difícil Achar o rolador já é difícil É uma habilidade Sobrevivente que é Não Abaixa Bravura ao atingir Interessante que essa daqui ele não detecta Vou pegar esse daqui Gastei tudo, mas acho que é interessante Finalmente eles conseguem sair desse lugar Bacana Bom, ainda bem que a Reloy apareceu Vou falar com o Marlunds Como eu posso te ajudar, sócio Ah tá não Só depois de te pegar mesmo Muito bem, não vou te impedir Então Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.